Fala, galera! Eu sou o Breno, professor de tênis aqui de salto. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho do, talvez, ou, óbvio que eles vão concordar, maior da história, Roger Federer. Estou aqui com três federistas fanáticos, três tenistas, Daniel Catuzzi, Renan Sontag e Diego Miguel. Bora falar um pouquinho sobre o Federer. Antes de a gente começar a discussão aí, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Eu vou aproveitar e lançar, então, mais alguns recordes dele aqui, aproveitando o momento, além dos 20 slams, há 310 semanas. Ele tem 28, mas 100 mil, isso está abaixo do Diogo e do Nadal, mas, enfim, bastante. Ele tem 103 títulos. Um número interessante que eu pesquisei, né? O Federer tem 10 finais seguidas de grandes slams. É o recorde. E o segundo recorde é dele também, em outra ordem. Ele fez 8 seguidas. E o terceiro colocado é o Djokovic, com 6. E aí eu vou aumentar, porque esse, para mim, é o mais impressionante. O Federer tem 23 semifinais seguidas de slams. Aí fala assim, beleza, vamos pesquisar, então, para ver quem é o segundo, né? Deve estar perto. O Djokovic tem 14. É absurdo, cara. É muita coisa. É muita diferença, né? Então, tipo, os números, assim, no geral, é que a gente pega e se apega somente ao título de slams, né? Não, mas, entendeu? Seis finals. É o total dele, é muita coisa, né? É que aí eu acho que entrou um pouco no mental e fraquejou em umas horas importantes. Para a gente aproveitar, eu vou fazer duas perguntinhas para vocês. O Federer tem 103 slams. O Jimmy Connors tem 109. É, desculpa, 103 títulos. Porra, estava bom, hein? 103 títulos. O Jimmy Connors tem 109. Federer, vai passar ou não vai, Jimmy Connors? Diego, já que você está com cara aí de dúvida. É, eu fico na dúvida, mas eu creio que ele passe, sim. Renan, rapidinho. Passa ou não passa? Ah, eu como fã, vou falar que passa, né? Boa. Dani? Cara, eu acho que não passa, não. Eu torço para que passa, mas ele teve uma entrevista que perguntaram isso para ele e ele deixou muito claro, assim, que não era falsa modéstia mesmo, não era demagogia, não era nada. Ele falou que isso para ele não é uma coisa que ele está buscando, entendeu? Não é uma coisa importante para ele. Então, eu acho que ele não vai se desgastar para isso. Eu acho que ele tem capacidade de chegar. Se ele jogar mais dois anos, eu acho que ele chega. Mas eu não sei se ele continua nesse ritmo por mais dois anos. Então, eu acho que ele não chega. Mas nem precisaria ser muito nesse ritmo, né? É que eu não sei qual... Agora você está me falando uma coisa nova, eu não vi essa entrevista. Mas, pô, você pega só a TP da Basileia lá, que lá ele é imbatível. Se ele jogar mais dois aí, já são dois a menos. Aí ele pega mais uma TP 500, uma TP 250, que ele sempre ganha. Pois, é, o ano passado ele teve o título de Master 1000, entendeu? Ganhou o Indian Wells, se não me engano foi... Aliás, perdeu o Indian Wells, foi vice e foi campeão em Miami. Dani, ele está competitivo. Ainda que o Islã se tornou uma coisa muito difícil, né? Porque o Islã é muito desgastante. Então, para a gente completar... Então, agora vou botar uma pulguinha na série. O Federer termina com o maior número de Islã da história ou não? Dani, termina ou não? Ai, cara... Olha, eu ainda acho que ele ganha mais um Islã. Eu acho que ele ganha mais um. E eu acho que o Nadal empata com ele. Eu acho que ele vai terminar empatado com o Nadal. Interessante. Diego? Eu tenho essa dúvida também, mas eu acho que acaba empatando ele e Nadal. Não sei não. Renan? É bem difícil. Eu não sei te dizer também, mas eu tenho essa dúvida e não podemos esquecer do Diogo, né? Que está três atrás dele. Então, eu acho que... Cara, não sei. E para a gente terminar, então... Então, já que a gente falou aí de títulos do Federer, um monte de coisa. Por que, por que, na opinião de vocês, o Federer... Acredito que todo mundo compactue com essa opinião. Por que o Federer é o melhor tenista da história? Por que, Renan? Por que o Federer é o melhor tenista da história? Ah, os números, né? O maior ganhador de slum e eu acho que o jeito que ele joga é... A tua classe, ele tem todos os movimentos completos. Sei lá, para mim, isso torna ele o mais legal, o mais bonito de ver e o maior da história. Diego, e você? Ah, eu acho que os números já falam, né? Para mim, é por causa de slum. Eu vou muito por esse negócio de slum, por ser o maior da história, porque ele tem mais slum. Para mim, simplesmente, isso. E você, Dani? O que você acha? Por que o Federer é o maior da história? Eu acho que não... Eu não acho que seja pelos slums, não. Eu acho que é uma somatória de coisas, realmente. Você não consegue ser uma unanimidade assim como ele é. Você não consegue tornar um grande nome dessa forma sem você somar um monte de coisa, cara. E eu acho que ele soma, sim. Ele soma números secundários que você mesmo falou aí. Por exemplo, 23 semifinal seguida de slum. Quase que o dobro do segundo colocado que é o Djoko. Tem até hoje o maior número de slum da história. Carrega alguns recordes que realmente são impressionantes. Mas fora isso, cara. Você tem, assim, tecnicamente o jogador mais completo da história, com certeza. Coisas absurdas, né? Do tipo, você conseguir dar quatro tipos de saque de frente com o mesmo tosco, com o mesmo movimento. O melhor bate-pronto da história. Um slice completamente surreal. Um carisma muito grande. Um trabalho fora de quadro em prol do tênis e em prol também de outras coisas. Por isso que eu comparei ele com o Ayrton Senna. Aliás, eu tenho a tatuagem do Ayrton Senna também, né? Eu tenho a tatuagem dos dois. Pedra de Senna, que pra mim são os dois maiores esportistas da história. Então, eu acho que, assim, é uma somatória de coisas que forma essa realeza dele, entendeu? Não é uma questão meramente numérica, entendeu? É um conjunto, realmente, de coisas. Ó, não sei se todo mundo tá enxergando aí, mas acabou de entrar um penetra aí. Pércio. Fala, Pércio. Tudo bom? Pércio entrou aí também no final da nossa entrevista. Para tentar ver se ele tem alguma opinião. Pércio, você acha o Federer a melhor história mesmo? Ó, você tá com o seu microfone no mudo. Tira do mundo o microfone aí. Não. Não estamos ouvindo. Então, o Pércio não vai conseguir opinar pra nós, né? Não estamos. Não estamos ouvindo nada. Tô lendo. Tô lendo o seu lábio. Isso aí tem que falar por leitura labial. Ele falou que o sonho dele é que o Federer saia com o rosto estampado na cara da garrafa de Campari, entendeu? Nossa. E agora? Agora eu tô te ouvindo, Pércio. Você acha mesmo que o Federer é o melhor da história? Ó, vamos lá, Pércio. O Federer é o melhor de todos. E por quê? E por quê? Por quê? Por da minha opinião. Por quê? Porque eu acho ele completo. Porque ele tem um bom jogo de fundo, tem um voleio fantástico. Ele tem um conjunto de tênis, voleio, saque e fundo. Legal. Então, pra mim, ele é completo. Sem contar que ele tem o biomecânica de movimento dele, é fantástica. Tanto é que ele tá aí com quase 40 anos e não tá tão lesionado que nem os outros, né? Então, ele é completo. Tudo bem que o jogo dele hoje tá ficando mais pra trás do som do voleio, que nem... Tá aqui um dos últimos sobreviventes de saque-voleio também, né? Mas, assim, a velocidade de perna hoje é muito grande. A devolução aprimorou muito mais do que o saque, porque a devolução tá muito mais rápida que você chegar na rede pra volear, né? Eles tão avançando muito mais dentro da quadra do que você chegar pra tá pronto pra volear. Mas o Federer, ele é mais completo. Vamos falar assim, ó. O volume de jogo, né? Você vai falar, ah, mas o Nadal joga melhor de fundo? Joga. Mas o volume de jogo do Federer, eu acho que é o melhor da história. Legal. E eu vou aproveitar, então... Tem lá o... Atrás, a gente viu o Borg jogar, que era um jogo de fundo de quadra, né? Então, nós estamos falando de volume, né? E eu... Não que eu não diga que o jogo 8 não tenha volume, porque até acho que ele vai bater alguns recordes do Federer, mas o volume do jogo, a perfeição, a plástica... O repertório, você quer dizer, né? O repertório dele. É, então, e na verdade é isso, né? Você citou o Borg, a gente pega o Sampras, o Borg era fundo, o Sampras é saque-volei o tempo todo, aí, sei lá, o Becker é saque-volei e, de repente, o Federer não. O Federer, ele mescla bem as duas situações, né? Tanto fundo... Exatamente. Nós concordamos. Eu concordo. Tecnicamente, eu nunca discuti isso. O Federer é o melhor da história. É que eu defendo ainda que o melhor da história, no esporte individual, é aquele que atingiu mais números, né? É, perfeito, eu vou aproveitar, então... Mas eu não acho, não, não acho, não acho, não acho, não acho, não acho, eu acho que, às vezes, a pessoa atinge mais números, mas ele não tem uma plástica tão grande do que eu vejo. E depende dos momentos, né? Porque o Federer pegou um momento onde você tem Djokovic, você tem Nadal, Murray, você tem momentos difíceis, são os quatro, pra mim, são os quatro top da história. Então, mas assim, se você pensar assim, o Nadal também teve o Federer, o Djokovic e o Murray. É fantástico, mas o Nadal é fantástico, o Nadal também é o melhor de todos os tempos. Por isso que eu tô dizendo. Por isso que eu tô dizendo. Só que o Nadal, ele também é fantástico, fantástico, também peço. Se a gente entrar... Se a gente entrar... E, ó, eu vou falar que o Djokovic vai ganhar mais títulos que eles todos. Eu sou, eu não acredito nisso. É, pode ser que não. Se a pandemia não acabar, eu não acredito, mas se a pandemia acabar, o Djokovic vai passar todo mundo. Ó, tem outro sacador e voleador aqui, ó. Quem que é isso aí? É o Orlando. Carioca. Uau. Então, ó, eu defendo o Dada. Só nesse assunto aí que você tá falando, eu posso dar só uma opinião e eu vou parar. Pode. Você pega o confronto direto, o Federer e o Nadal. É. Ah, o Nadal ganhou mais do Federer que o Federer no Nadal. Sim, mas a maioria das finais que eles disputaram foi no Saibro. Por quê? Porque o Federer é melhor. Ele chegou em mais finais no Saibro que o Nadal, na quadra rápida e na grama. Então, por isso que eu não uso o Head-to-Head como referência. E os dois só jogavam em final naquela época que os dois estavam top. Não tinha como jogar em segunda rodada. Exatamente. Um era a cabeça. Mas teve muita final de quadra rápida e o Ímbado que o Nadal não chegava. O Federer chegava no Saibro todas. Perdeu cinco Roland Garros para o Nadal. Por isso que eu não uso a referência de Head-to-Head. Não, não, não é referência. Porque realmente... Não é realidade, exatamente. Ela vai muito no momento, vai muito de onde foram os confrontos, com certeza. Por isso que eu defendo os títulos. Porque assim, se a gente começar a falar em técnica, você vai começar a incluir um monte de jogadores, vai ter um parâmetro. É por isso que eu defendo. É assim que eu defendo. Eu acho que o número... O Federer é melhor. A gente vai falar só. Ao fim de tudo isso, daqui a 10 anos, quem foi o melhor jogador tenista da história? Aí, ah, o Djokovic teve mais títulos, o Nadal teve mais títulos. Então, ele é o melhor da história. Agora, se você for falar... Mas qual foi o melhor tecnicamente? O cara que... Exatamente. É o Federer, entendeu? É o Federer. É. Perseu, vamos aproveitar, então. Vamos lá. O maior carrasco do Federer, quem que foi? Foi o Nadal ou foi o Djokovic? Eu acho que é o Nadal. Eu acho que é o Djoko. São duas opiniões diferentes. Eu acho que é o Djoko. O Nadal ganhou do Federer muito em Roland Garros. O Djoko ganhou em um ímã do Ness Open. O maior carrasco do Federer. O Federer dormiu pensando no Djokovic. Falei, esse cara me tirou o título que era o ganho meu. É, eu acho que... A gente pode dividir em duas... Mas assim, eu vou opinar agora por que o Nadal. Porque o Federer não conseguiu descobrir um jeito pra jogar com o Nadal. E com o Djoko, ele descobriu um jeito. Ele jogou, ganhou e perdeu. Mas o Nadal, ele não consegue descobrir o jogo. Ele vai jogar com o Nadal, ele entra na quadra... Já meio preocupado. Preocupado em perder. É impressionante. Então, o pessoal votou tudo no Nadal aqui. Por ter sido na época do auge do Federer, né? O Nadal atrapalhou o auge do Federer, vamos falar assim. Mas não sai, bro. Mas não sai, bro. Não, não. Mas mesmo assim, o auge ganhou e o Wimbledon também. O Federer vinha... Não, uma. Cinco títulos consecutivos e o Wimbledon. O Nadal foi lá e ganhou. O Nadal ganhou e enquadra rápida. Tanto que assim, o único piso que o Federer tem em retrospecto realmente positivo com o Nadal é a grama. É na grama. Entendeu? Até na rápida é negativo. Então, é complicado de falar. Ele realmente atrapalhou muito. Agora, vamos lá. Alguém aqui, algum dos quatro aí, lembra? Do 40-15? Eu lembro. 40-15, o Federer sacando, o Djokovic sacou aberto. Mas peraí. Qual o 40-15? Do Uessopo ou o Wimbledon? Teve dois, exatamente. Dois 40-15. O Uessopo e o Wimbledon. Opa, qual que é o do Uessopo? Eu não lembro. O Uessopo é a semifinal. O Federer sacou 40-15 pra fechar o jogo. O Djokovic virou e ganhou o jogo no quinto sete. Esse velho que apareceu aqui é o pai do Orlando, tá? Eu só queria dar minha opinião nisso aí. Dentro do jogo e o Djokovic e o Nadal, eu ainda sou mais Amarista e a Bueno. Boa! Ele namorou com ela. Legal. Esse 40-15 tá amargado pra gente, né? Esse 40-15 do Federer aí, ele nunca mais vai esquecer. Ó, eu vou encerrar. Vou encerrar, tá ficando um pouco... Mas o Wimbledon foi fora. Mas o Wimbledon era final. Era pra acabar e levantar a taça. O Wimbledon era pra levantar a taça. E ano passado, tipo, com 37 anos de idade, né? Talvez a última... 37 anos. Esse era pra levantar a taça, cara. Mas vamos lá, ó. 40-15, hein? Ele, acho que nem o Djokovic acreditava. Vou falar uma outra do Federer aqui também. O Federer sacou em 6-1 no Donskoy. Ah, isso eu lembro. Pior virada da história, eu lembro. E tomou a virada do Donskoy, cara. Quem é Donskoy hoje? Eu lembro, sim. Foi 7 match points que ele perdeu, né? 7 match points. Que pariu, cara. São coisas assim que não tem cabimento. Não lembro o nome do torneio. Não lembro qual era o torneio. Ó, eu vou encerrar. A gente falou sobre o Federer. Eu quero, pela última vez, Dani, você mostrar essa tatuagem aí pra nós mostrar pro Roger Federer. Ó, ó. O Federer tá vendo? Eu tenho uma coisa aqui. Ó, o bike chega nele, né? Eu vou mandar pra você. Ô, Breno, eu vou mandar pra você uma foto. Eu e o Dani. Hã? No ano passado. No final. Não. Eu e ele no Finals. E ele foi bater uma foto. Nós fomos bater uma foto. Do lado da taça do Finals. Hã? Lá, lá. E ele esticou o braço assim. Ele parou o Finals. Ele. Todo um. Ele tava mais famoso que o Federer. Quando ele mostrou... Juro por Deus. Quando ele mostrou a tatuagem do lado do troféu do Finals, que tinha lá um stand pra bater foto, porque tava um frio do caralho. Todo mundo em blusa. Quando ele tirou a blusa e mostrou a tatuagem do Finals, do Federer no Finals, ele ficou mais famoso que o Federer, velho. Ele ficou tendo que bater foto com todo mundo. Perdiu até o jogo. Eu fui pra quadra e ele ficou batendo foto lá. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu tenho a foto guardada aqui. Eu vou mandar. Vou mandar pra você, Brennan. Você põe no grupo. Manda pra nós. Manda pra nós. Legal. Ó, galera. Deixa eu agradecer vocês. Agradecer a presença de todo mundo aí. A gente falou um pouco. O Percel chegou atrasado. O Orlando aí chegou depois. Junto com ele aí. Mas muito obrigado pela presença de todos. Só um detalhezinho. Pode falar a última coisa? Pode. Tá passando o Meligeni Agassi agora no Bande Esporte. E o Meligeni vai ganhar. Presta atenção. Boa. Boa. Meligeni de retrospecto. Acho que é positivo. Quagasse com o Sampras é inacreditável. Isso. Com o Sampras. Sampras é 1x1. É 1x1. E quagasse? Quagasse é o quê? 1x0 pra ele? Eu acho que é 1x0 pra ele. É. Então, se eu não me engano, é isso. E com o Café Unicov também não é ruim, não. Não é ruim, não. Bom, galera, obrigado. Valeu pela presença. Valeu, valeu. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.